Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makeb e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2 Sim, do Garden Warfare 2 que vocês tanto pedem Como eu prometi, eu parei com o jogo, mas eu prometi que se surgisse alguma novidade sobre o mesmo, eu traria aqui pra vocês Então, cumprindo essa promessa, eu tô jogando aqui de rosa porque surgiu um vídeo sobre a nova habilidade da rosa Quem viu o vídeo das habilidades que eu e o Mario fizemos lá, acho que foi no final do ano passado, se eu não me engano Sabe que tinha uma habilidade de cabra lá, de cabrificar, que a gente não fazia ideia do que que era no caso Tipo, era o desenho ali do cabrificar normal, só que meio colorido, como se tivesse... sei lá, não dava pra entender muito bem o que que era E recentemente, o German Shu, quem não conhece é o Russo Boladinho, que a gente chama Aquele cara que hackeia o jogo e pega todas as novidades antes e posta no canal dele Postou um vídeo sobre a nova habilidade Como é que é essa nova habilidade? Ela é um cabrificar, normal, como esse cabrificar aqui Só que ela tem um porém Ela é como se fosse um cabrificar com o raio do cogumelo Aquele cogumelozinho que eu falo que é o cogumelo da Rave, sabe? Aquele de Dorgas Eu vou tentar invocar um aqui, vamos ver se eu tenho Cadê? Deixa eu ver algum lugar aqui, ó Não Ah, eu não posso invocar nada pra defender, eu tô atacando, burro Nem lembro mais como é que é o jogo Bom, que seja Todo mundo sabe aquele cogumelozinho da Hypnoflor lá É um cabrificar com aquele efeito Ou seja Eu vou estar passando o vídeo do German Shu aí Agora pra vocês verem Assim Quando você cabrifica a pessoa Ela fica meio que drogada, né? Tipo, fica lá o cabrificar E a pessoa não consegue se mexer O German Shu falou que Não importa pra onde a pessoa movimente o controle Não vai responder O personagem vai se mexer sozinho Dura menos a habilidade Ela dura 5 segundos ao invés de 7 do cabrificar Mas o efeito dela compensa Ou seja, eu gostei disso daí Eu achei que foi legal Porque, tipo assim Por mais que você cabrifique esse daqui, ó Ainda é muito difícil de você acertar Porque a pessoa consegue fugir fácil Quando você cabrifica desse jeito E do novo jeito não Ela não vai conseguir fugir No máximo que ela vai conseguir Ela vai conseguir usar os ataques normais Do cabrificar Mas nada além disso Então Assim, pelo menos é uma habilidade nova Que vai mudar alguma coisa Na mecânica do jogo E eu achei muito legal essa combinação Eu lembro que eu e o Mario A gente ficou discutindo E não tinha noção exatamente Do que essa habilidade ia fazer A gente ficou tentando descobrir Vocês também ficaram tentando descobrir Mas, tipo, ninguém veio com essa ideia E tem outra coisa O tempo de recarga De ambas as habilidades É exatamente o mesmo Ou seja Ambas duram Ali 36 segundos Se eu não me engano Agora Para recarregarem Então, tipo É normal isso daí E eu acho que compensa Você comprar Quando ela sair Porque é uma habilidade nova Que muda alguma coisa Como eu já mencionei anteriormente Diferente daquelas habilidades Bling bling Que a gente está acostumado E Um outro recado Sobre essas novas habilidades Pessoal Não comprem o pack Ali Que está na PSN Provavelmente Essas habilidades vão vir A ir lá para o meio de janeiro Ou fevereiro Mas, assim Elas vão vir de graça Não de graça Mas você vai ter que comprar no Hux Mas você vai ter a possibilidade De comprar no Hux Então, se você não liga De esperar aí Alguns meses Para ter habilidade E não gastar 60 reais Em duas habilidades É só esperar Que vocês vão conseguir pegar Então, recado os dados É só isso aí O vídeo do German Foi o que está passando aí Qualquer dúvida Não deixem de perguntar Nos comentários Que eu respondo vocês Beleza? Então é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo Da nova habilidade da Rosa Não sei quando ela virá Tem que ficar ligado no Hux A gente tem um Hux Agora no final do Do De dezembro Agora No dia 23 Se eu não me engano Entre dia 22 E o dia 24 Se eu não... É, entre dia 22 e 24 Mas pode ser no dia 22 Eu não vi o calendário direito Eu vi pelo calendário do jogo Mas é ali na última semana Praticamente de dezembro Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima Valeu e falo E aí